Depois que o carro foi retirado, é possível ver a destruição. O portão foi arrancado. Outro veículo que estava na garagem também foi atingido. E a carga de abacaxi ficou espalhada pelo acostamento. O acidente aconteceu pouco antes das 6 horas da manhã na RJ 158, que liga os municípios de Campos e São Fidelis, no norte do estado do Rio. Segundo testemunhas, o carro de passeio seguia para São Fidelis, quando foi atingido por um caminhão que trafegava no sentido oposto. O motorista do carro perdeu o controle e acabou invadindo o quintal da casa da família de Joyce. Eu moro no fundo da casa da minha mãe, mas de lá de casa eu consegui ouvir. Dei um pulo de cima da cama, meu pai foi lá chamar meu esposo também, que tinha atingido o carro dele também aqui. Foi um susto muito grande. Na localidade de Tereré moram pelo menos 200 famílias, muitas às margens da estrada estadual. A dona de casa conta que alguns moradores já morreram em acidentes. Muitos já morreram, muitos já se machucaram, muitos carros já caíram, já invadiram muitas outras casas sem ser a nossa. Como o trecho fica em uma reta, tem condutor que aproveita para acelerar. Um risco para quem precisa ficar na beira da estrada esperando o transporte público. Segundo os moradores, há quase um ano, foram retirados seis quebra-molas que existiam num trecho de mais ou menos 2 quilômetros, que segundo eles, ajudavam muito na redução da velocidade dos motoristas que trafegam pela via. A mesma empresa que fez a retirada dos quebra-molas também informou que no local seriam instalados radares, o que não aconteceu. E eles falaram para nós, nós vamos tirar o quebra-mola e daqui 30 dias nós vamos botar um radar. Eu e mais um amigo ali, nós nos reunimos e falamos bem assim, no caso não teria que chegar o radar primeiro para depois tirar o quebra-mola? Não, a gente faz assim. Então já vai fazer um ano e até hoje, nada. Quem mora nesta área de risco tem medo e pede providências do poder público. Então a gente está querendo uma resposta para nós, porque senão é complicado. O que vocês gostariam?